Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu vim fazer a resenha de um livro que é... O livro que eu vim falar hoje é esse aqui, Campeões da Gaia. Eu recebi esse livro aqui de parceria com o autor Lucas e ele foi super gentil comigo. Me mandou dois marcadores junto com o livro e me mandou o livro autografado. Fiquei me sentindo porque ele me chamou de Lady. Para Lady Caroline, a garota bibliotecária, que as estrelas lhe iluminem o caminho sempre. E eu achei muito fofo essa dedicatória. Muito obrigada, Lucas. E vamos para a resenha deste livro. O livro vai contar a história de dois amigos inseparáveis que nasceram juntos... Não nasceram juntos, literalmente, tá? Nasceram e foram criados juntos, porque os pais deles eram amigos. Então, eles foram criados juntos como se fossem irmãos, basicamente. A menina se chama Kyla, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Ou se é Kyla, mas eu falei Kyla. E também vai falar do Trevor, que eu amei o Trevor. Esse livro aqui vai contar a história desses dois amigos em uma aventura super... Uh! E... Acontece que a Kyla sempre foi uma menina que queria muito conhecer o mundo. E o Trevor foi sempre ao contrário disso. Pra ele, tava bom vivendo ali na cidade onde ele vivia. E... Tava tudo ok. Mas a Kyla não. A Kyla sempre quis conhecer o mundo, entendeu? Quando o pai dela acaba falecendo... E isso acaba não prendendo ela mais àquela cidade, àquele lugarzinho ali pequeno onde ela morava. E ela decide que ela vai embora dali, que ela vai conhecer os outros lugares da cidade onde ela vive. Aqui tem um mapa, porque é muito bom pra história. Porque aqui conta, tipo, todos os lugares que ela meio que vai, sabe? Eu gostei porque esse livro é bem fantasia, assim, sabe? Ele é uma aventura bem fantasiosa. Eu gosto muito de coisas que são meio fantasiosas. Tem vários... Vários seres, assim. Por exemplo, tem os Kralianos. Tem os Dracolianos. Tem os Anões. E tem as pessoas que são como eu e você. Tudo é... Se passa na Gaia. Que se chama... É meio que onde eles vivem, assim. Tem os outros reinos e tal. E eu gostei muito disso. Eu nunca... Eu não tinha lido... Não que eu nunca tinha lido. Eu já li. Mas, assim, que fala sobre reinos e tem outros seres. Tem umas coisas bem loucas, assim. Eu nunca cheguei a ler. É... Eu gostei da história. É uma aventura, assim, que te faz meio que se aventurar junto com os personagens. Porém... É... Esse livro aqui não fez com que eu me apegasse tanto aos personagens. Ou seja, eu não consegui gostar da Kyla. Eu achei ela um pouco imprudente, assim, nas coisas que ela fazia. E... Eu não sei, gente. Não... Não desceu, não. E também eu não gostei... Eu amei o Trevor. Eu não gostei da Kyla, mas, tipo, eu amei o Trevor. E o Toro, que é um cara bem, assim, do mal. Bem vida louca, assim. Eu amei muito esses dois personagens, sério. Mas, tipo... Eu não consegui me conectar. Tipo, ter uma relação, tipo, assim, tipo, de torcer pelos personagens, sabe? Tipo, eu não ligava pro que que acontecia com a Kyla. Mas eu ligava o que acontecia com o Trevor. Então eu acabava ligando pros dois, né? Mas eu não gostei muito, assim, da personagem feminina. Eu achei ela bem prudente, bem, assim, fria. Talvez seja por conta do lugar onde eles moram, né? Que é, tipo... O reino realmente é com draconianos. Draconianos. O reino ali é eles que comandam tudo e tal. Teve uma revolução. Não sei o quê. E tem essa pegada mais, tipo, revolucionária, entendeu? Só que, gente, eu não consegui me conectar com a história, entendeu? Eu não... Tinha vezes que eu tava lendo e eu tava, tipo... Tá, peraí, volta que eu não entendi essa parte. Eu tinha que voltar e começava a ler tudo de novo. Mas eu ainda assim não conseguia ter uma relação, tipo, de... Sabe? De leitor que tá, tipo, maluco com a história. Eu não consegui ter essa conexão. Eu não consegui me apegar aos personagens. Eu não consegui me conectar, entendeu? Torcer pelo bem deles, entendeu? Eu... Eu não entendi muito bem o que o autor quis trazer com esse livro aqui. A mensagem que ele quis trazer é o primeiro livro de uma trilogia. Eu não sei se isso foi por conta de eu não ter muito contato com esse gênero. Talvez, provavelmente, foi esse o erro. Eu nunca li nada, tipo, assim, muito, sabe? Essa pegada mais medieval. Ou uma pegada que tem reinos, assim. Eu nunca fui muito ligada a esse gênero. Não é um gênero que eu costumo ler. Então, provavelmente, isso afetou bastante a minha leitura. É... O autor tem uma narrativa que é super fácil de você interpre... Que é super fácil de você interpretar. Porém, assim... Quando eu tava lendo, não foi aquela leitura que eu tava aqui... Daqui a pouco eu já tava na metade. Eu já tinha acabado o livro. Foi uma leitura bem, assim, arrastada, sabe? Não foi aquela leitura que me pegou e que atiçou a minha curiosidade, nossa. Mas, eu com certeza... Tenho quase certeza absoluta que isso aconteceu por conta de eu não estar familiarizada com esse gênero. E, não sei, gente. Talvez a personagem feminina não tenha me agradado nem um pouco. E aí eu fiquei meio assim, né? Mas, não sei. Pra você que gosta desse gênero fantasia, meio medieval, com vários reinos, assim, essa coisa louca. Provavelmente você vai adorar esse livro aqui. Mas, eu, eu, Carol, não gostei muito desse livro por conta de... Da personagem feminina, que é a Kyla, eu não gostei. Dela, eu não gostei. De quase nenhum dos personagens aqui, eles não conseguiram me cativar, sabe? Então, eu, Carol, não gostei muito do livro. Porém, eu quero muito ler o segundo e o terceiro pra realmente poder tirar a minha conclusão da trilogia, né? Não foi um livro ruim, tá, gente? Não foi aquele livro, nossa, que livro ruim. Não foi isso. Eu dei três estrelas pra ele lá no Scooby. O autor me disse que foi a classificação mais baixa, né? Mas, realmente, provavelmente foi... Realmente, eu não estar acostumada com esse gênero. Não estar familiarizada, entendeu? E eu dei três estrelas porque também não consegui me apegar com os personagens. Eu não gostei muito de como a história se desenvolveu. E foi isso. Infelizmente, pra mim, não funcionou. Não deu certo. Mas, ele tem críticas super positivas lá no Scooby. Eu vou deixar o link das críticas positivas também aqui. Porque, aliás, só teve críticas positivas. Ou seja, o problema não está no livro. Está Nimi. Eu espero que vocês leiam esse livro aqui e tirem as suas próprias conclusões. Eu amei essa capa. Eu achei bem, assim, diferente. E eu gostei bastante. É bem fiel ao que o livro aborda, realmente, essa capa. Eu espero que vocês leiam e, realmente, tirem as suas próprias conclusões, tá? Não tô falando aqui que o livro é ruim, gente. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. O livro é bom, mas a leitura, pra mim, não foi uma leitura que adiçou a minha curiosidade, sabe? Não foi aquela letra que eu fiquei, nossa, tem que terminar logo pra saber o que acontece, porque senão eu vou ficar louca. Mas eu gostei do livro, sabe? Infelizmente, a narrativa não funcionou pra mim. Mas eu espero que vocês leiam. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu esse livro e amou esse livro, comenta aqui nos comentários, pra gente trocar umas ideias. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se você é novo e quer continuar acompanhando eu, é só você se inscrever aqui embaixo. Um super beijo e tchau!